Levante, era toda uma tentação para aqueles equipos... Fofa, calma, uma coisa mais boa, que coisa maior... Eita nóis! Puta que pariu, hein, cara? Que que é? Que? Qual será a prova de agora? Aprender essa merda aí, pô! Agora é hora do Videocore! Nossos concorrentes terão que cantar os terríveis sons do metal com pão de forma na boca. E quem desonrar os grunidos do mal será levado para a cama desgraçada. Essa prova é um clássico maravilhoso do nosso programa, onde um otário vem aqui, chegar e desempenhar o grande core, o black metal nessa porra aqui, caralho! Tá bom? Quem vai escolher o melhor aí vai ser os caras do Facada, e é o seguinte... E entre os dois otários dispostos a se fuder aqui por nada! Olha só, que lindo menino! Entra aí, meu filho! Olha só, eita, eita, eita! Eita nóis, é o Madame Lins! Irmãzinha! É o Emo! É o Emo aqui, é o Emo! É o Emo, é o Madame Lins! É o Kelly Osborn! É o quê? É, diabo! É Fernanda! É Fernanda! É Fernanda Cachaça! Não, Fernanda! Oi, Fernanda! Vem cá, você é minha vida! Vem cá, vem cá, vem cá! Não, calma, calma, desculpa, 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 Madame Lins! Desculpa! Cola ali, cola aí! Pega esse dado, pega esse filho da puta! Pega esse desgraçado e joga! Vamos ver quantos panhas! Manhas, panhas! Pra jogar, resistência na sua boca! Ah, três é brincadeira, é facinho! Pega o pão, hein? E pija na boca! Olha, ela é esperta! Vai, vai! Pega um outro pão, hein? Ah, você tá, você tá, meu, você tá esfarelando o pão! Vai ganhar um pão aí de multa! Você tá esfarelando o pão, caralho! Fala aí que é a sua! Vai, pê essa porra na boca, vai! Vou pilar! Então vai, pia, mais um só! Vai, vai! Atenção! Cadê o microfone da menina, caralho! Vem cá! Vem cá, minha filha, vem cá, vem cá! Aqui está! Acompanha a letra e vou ver se você é digna de entrar numa pano de grind, cara! Que vai escutando seus caras do facado! Pão de fogo! Tá indo bem, tá indo bem! É a coisa mais linda do mundo! Eles precisam ver essa mulher daqui fazendo isso! A performance dela! Ela não quer que se pegue com sangue! Ah, olha, ela é performática! Palmas, vai! Vai, levanta, 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 vai, levanta! Aí, vai, 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 abaixa o sangue! Olha isso! Olha, você tem que vir daqui! Filma daqui, olha! Pegou, cara! Filma daqui! Acho que eu estou apaixonado, cara! Que demais! Que demais! Que demais! Estou rachando o pico, velho! Palmas pra mim, caralho! Joga o filha da puta! Filha da puta! Vai! Olha! Vai melecar o saco da groselha, hein? Vai, vai, joga! Joga, 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 joga! Filha da puta! Filha da puta! E aí, vai, joga! Ah, meu Deus do céu! Vai, um burn, um burn! Burn! Vai, burn! 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 Outro burn! Burn, burn! 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 É o terceiro Pan! 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 É o terceiro com o quarto Pan! 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 Acho que tem que piorar! Último Pan! Último! Esse aí é foda, olha só! Ele merece ir, tudo mal! Olha, já foi bem, tá bom! Seis? Não, cinco, só cinco! Não precisa exagerar, não precisa exagerar! Fundido, vai, vamos lá! Atenção! Eu quero ver ele chamar o Juca! Solta aí a punheta pro moleque com o Mitai! Vai, vai, vai! Levanta! 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 Fez forma que você tá valendo! Vai, vai, vai! Vai vomitar! Vai vomitar! Vai vomitar! Amarelou! Amarelou! Vai morrer! Chama o hospital! 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 Para, para! Para, para! Para, para! Esse rapaziada do facada, quem foi que representou aí o melhor Green de Black Metal aí da sua opinião? Velho, ele não pode tocar em Bandagrade, velho! A menina se garantiu mais! A menina se garantiu mais! Põe lá! Põe lá! Põe lá! Põe lá! Põe ali! Põe ali, ó! Põe na cama ali! Põe na cama ali! Põe na cama ali! Põe na cama ali! Isso aqui não é incentivo à tortura! Esses moleques idiotas estão aqui porque eles querem! Não forçamos ninguém! Não prendemos ninguém! Essa humilhação é pura brincadeira imbecil, cara! Por isso que você gosta na sua casa! Olha o sangue do metal! É mais justo como groséia vitaminada! No saco! Você mora onde, meu filho? Vai tomar no cu! No embu! Acredite se quiser! É o sangue do metal escorrendo! É seu! É tudo seu, Trovão! É o sacrifício, mano! É o sangue! É o sacrifício horrível! É uma cumba! Olha só! É o voodoo! Esse é o nosso lema, caralho! É o BOL DE FUDER! Que entra aí os dois otários! Entra aí! Cadê? Cadê? É um otário só! Ei, meu nome é Black e vim aqui fuder todo mundo! Opa! Te conheço! Você é frequentador daqui! Não é não? É nóis! Você veio pesquisar hoje o programa? Com certeza! Você veio participar do Eu Vou Te Fuder, é isso mesmo? Vou fuder com todo mundo! Como assim? Se explique! Vou fuder com meu adversário e com quem vier aqui! Você vai se fuder no seu aniversário, é isso? Não, não sei! Quantos anos você vai fazer? Nenhum! Então tá bom mesmo! Que é de um outro idiota aí! Vamo lá! Vou pôr o café e a chapa vai esquentar pra esse otário! Ah, meu Deus! O que é isso, meu filho? Não tem com você? Tudo bem! Qual o microfone? Tudo bem! Qual o seu nome? Café! Café? Café! Se que nem é café não, né? É peruca, né? Vai fuder tentando meu caralho! Vamos ver qual será o dispenso dessa história triste! Nosso amigo Frick Estopa vai fazer uma dança insana e nossos concorrentes terão que imitá-lo! Que entre o maravilhoso, retardado Estopa! Olha só a figuraça! Ai galera! Puta que pariu! Puta que pariu! Ô Estopa, quem sabe que você vai dançar aí? O que você vai dançar aí? Eu vou dançar! Vou cantar e dançar! Nega Minocente! Do Cavaleiros Dogeco! É o seguinte! Vocês vão prestar atenção nos movimentos friamente calculados de nossa amiga Estopa e imitá-lo! E ele vai escolher o mais decente! Eu quero ver que é o melhor, hein? Atenção! Soltem a música do Estopa! Ô Luco! Que é vivo faz ardente! Ó, presta atenção, hein? Retardado, cara! Ó, e o cara ganha dinheiro com isso, hein? Ele ganha dinheiro com isso, hein? Tadame no bom! Ura-eh! Tiri-lo-ta-da-ne-ka! Ai cara... Movimentos... Movimentos de dança, freemente calculados, cara! Tadame no bom! Fui! Maravilhoso! Ah, que idiota Fala, Manuel, é Que idiota Acabou já Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Maravilhoso Maravilhoso Convidado, convidado Que solte a música Vai, meu filho, vai lá, vai lá Vai empagar o seu amigo Duduano, vai lá Começou, começou Tem movimentos legais também Olha só, olha só, olha só, tá bom, está bom Aumenta o som, aumenta o som Canta, cacete, canta Eu tô de cara, o que as pessoas são capazes de fazer pra ter minutos idiotas na televisão, cara Eu acho incrível isso, cara Você vai ter que pagar um mico horrível de graça Sai pra lá Palmas pra ele Faz a sua performance Atenção, atenção, olha só Um veio pagar mais mico pro outro, olha lá Que lindo Sorta o som aí É, tem a vantagem da peruca, cara Mas isso não quer dizer nada Acho que tem que fazer cocô e comer pra ele Vai Eu já pônei isso, a Lashilu É o quadro mais deprimente Acho que no final do programa eu mereci um quadro melhor que esse É justamente porque o programa é deprimente Que merecemos um quadro tão deprimente, cara Tá com vergonha? Você aí em casa também tem que estar com vergonha Você já sentiu vergonha pelos outros de uma vez na sua vida, já? Aquela vergonha que bate Não, eu tô com vergonha, velho Olha, olha, o Caveira, vai pagar Pode descontar o microfone do Caveira Desconta, desconta Que vergonha Para, 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 para Merece palma a bosta dessa Ajuda, estopa, deita Calma, calma Quem você escolhe? Qual foi o mais ridículo dos dois? Bom, parabéns pelos dois Pela coragem Porque não é qualquer um Qualquer um que mita uma atalha igual eu, né? Caralho! Tem que ter a língua Ai, caralho, meu irmão Não dá pra escolher os dois, é, mas Vai, caralho, vai! Eu vou escolher esse aqui, ó É! Essa aqui vai, caralho, não dá Dá cueca ou não dá nele, vai! Vai, 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 rasta, deixa ele pelado aí Deixa o pelado Deixa o pelado, deixa o pelado Deixa o pelado, deixa a chinela nele Deixa o cueca da mão, rasgou lá Olha lá, olha lá, olha lá Vem de pio Uma pessoa que gosta de comer o cu da tia Vem de peruca no programa desse Você vai ter que se fuder, cara Saiba, sai, sai A camisa dele Ah, a camisa dele Ah não, ah isso aqui cara, cuecão, isso aqui é bundecão, 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 cara eu tô impressionado com essa pandemia com vocês aí do Ceará, sacada! O que é isso aqui? 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 E vai ganhar e ser co...